Oi, estimados, estimadas, estamos de volta para a última parte sobre a aula sobre Sócrates, esse grande pensador contribuiu de uma forma imensa para toda a filosofia. E é importante dizer que de Sócrates nós não temos nada escrito, tudo que nós sabemos dele advém dos seus discípulos e principalmente Platão, que fez a ideia socrática, toda ela advém dos seus diálogos, todos os diálogos de Platão, que nós vamos ver na próxima aula, na aula, na verdade, quinta, ele coloca palavras na boca de Sócrates, ele coloca Platão, é genial, porque ele dá voz aos dramaturgos, aos poetas, aos sofistas, aos políticos da época e, por último, ele coloca Sócrates, dialogando, na verdade, para dizer o que realmente ele quer falar. Então, muitas vezes, nós confundimos o pensamento socrático do pensamento platônico, até que ponto é Sócrates, até que ponto é Platão. Mas, na verdade, vocês sabem já que Platão era um discípulo socrático, então, tudo que nós sabemos, na verdade, de Sócrates, advém dos diálogos de Platão. Perfeito? É importante dizer, então, que a filosofia, ela se separa, ela tem uma divisão assim, Sócrates é o primeiro dos pensadores, considerado um clássico, o inicial, mas, antes de Sócrates, nós temos aqueles outros precursores da filosofia, que na história da filosofia a gente chama isso de quê? De pré-socráticos. Pré-socráticos, na verdade, Tales de Mileto, Heráclito de Éfesus, Parmênides, Pitágoras, que eles são pensadores, que vêm antes e que começam a filosofar. Tudo a partir dos elementos da natureza, água, fogo, ar, átomo, no certo sentido, explicando a origem do mundo através da racionalidade. Não podemos esquecer, então, esses pensadores, são pensadores cosmológicos, biológicos, no certo sentido, que ensinam, explicam de uma forma racional, a partir dos elementos da natureza, a origem do cosmos. Quem não lembra, por exemplo, Tales, dizer que o princípio fundamental de tudo é a umidade, é a água. Tudo provém da água. Quem não lembra de Heráclito, que diz que tudo é movimento, o princípio fundamental é o devir, é o vir a ser, e aquela famosa frase de Heráclito, que todos nós já ouvimos, ninguém consegue atravessar um rio por duas vezes, porque na ida as águas são umas, na volta as águas já serão outras. Então, o mundo é um eterno devir. Já o Parmênides diz, uma ilusão, tudo é imutável, as transformações são meramente a aparência, tudo está estático. Então, eles se contrapunham um pelos outros. Tales, a água, Pitágoras, os números, a matemática, é o princípio fundamental, que eles chamavam de arquétipo. Muito bem, então, Sócrates é esse divisor com os pré-socráticos, e a preocupação agora de Sócrates, Platão e Aristóteles não será mais de cunho cosmológico, será de cunho antropológico, se perguntando mais no sentido ontológico, o que é o ser, o que é o homem. E os pré-socráticos eram mais cosmológicos. Mas também teve um debate muito interessante entre Sócrates e os chamados sofistas. Quem eram os sofistas, afinal, na época? Os sofistas eram sábios, eram professores itinerantes que ensinavam de como você deve se portar na ágora, na polis, argumentando, através do discurso, através da retórica, táticas de como falar bem e ter sucesso na vida política. Então, eram pessoas que cobravam um preço altíssimo para munir, para instrumentalizar esse cidadão, esse filho desse cidadão grego, da teniense, para ele se dar bem e ter sucesso no debate público. E vocês podem lembrar que esse ateniense, das formações da polis, antes ele tinha uma formação agrária, mas, então, eles formam as polis e, ao mesmo tempo, há uma participação filosófica, política, então, esse homem grego tem que ter instrumentos para poder falar bem em público. Então, nós temos vários. e é interessante dizer o Protágora de Abdera, que era um grande sofista, ele diz que o fim último não é a filosofia, o fim último não é, propriamente, as questões universais. Ele diz assim, o homem é a medida de todas as coisas. Então, muitas vezes, é importante dizer, eles eram contemporâneos dos filósofos, eles circulavam por toda a Grécia, eles tinham essa necessidade de ensinar e eles eram relativistas. O que é ser relativista? Não existe uma verdade universal. Tudo é passível de crítica, tudo é passível de mudança. Então, tá. Então, nós temos aí os sofistas. Quem seriam os sofistas na atualidade? Que utilizam de racionalidade, de discursos, para convencer os seus interlocutores, muitas vezes, não preocupados com a verdade, mas preocupados mais com os meios do que propriamente com os fins. Então, sempre importante saber qual é o fim último. É o bem? É a verdade? É a justiça? Nem todos os meios são lícitos, legais e morais para serem utilizados. Depende muito do nosso fim último. Perfeito? O método socrático. Qual era o método? O método era chamado de maieutica. É um nome bonito, né? O Sócrates tinha esse objeto de reflexão que sempre tentando dar essa moralidade a esse homem, ele utilizava uma atitude de conhecimento chamado dialético, primeiramente, num tom bastante irônico nos seus diálogos. Quem olhava para Sócrates, olhava e pensava que ele era uma pessoa bastante humilde, bastante simples, mas, na verdade, era uma forma proposital para avançar. Quando se dava conta, o interlocutor, que ele foi, de uma certa forma, desestruturado nos seus argumentos, vinha o segundo momento chamado maieutica, que significa a hora do nascimento das ideias. Na desconstrução, primeiramente, das opiniões, através da ironia, e a maieutica seria o ato de criar novas ideias. Perfeito? O oráculo de Delfos, ele tirou... O oráculo de Delfos, na verdade, era um templo dedicado ao deus Apolo, tinha um templo, e que estava escrito E, na verdade, ele intuiu essa frase desse templo para a sua filosofia. O autoconhecimento, a virtude, a moral, o bem, a felicidade, não está fora do ser humano, mas está dentro dele mesmo. E a sacerdotisa Pitya dizem que ela disse que o Sócrates era o homem mais sábio, e ele até se assustou de Atenas. Eu, sendo o homem mais sábio? E aí ele foi pesquisar, entrevistar e conversar com os poderosos da época, e ele se deu conta, realmente, porque ele sabia, mas se dava conta do seu não saber, diferentemente daqueles que não sabiam muito, mas se dava o título de sabedores e de sábios. Diz então, De tudo que sei é que nada sei. Uma frase dele. Mas ele acha que sabe alguma coisa que não sabe, enquanto eu estou consciente da minha própria ignorância. De qualquer modo, parece que, quanto a esse pequeno detalhe, eu sou mais sábio do que eles. Eu não acho que sei o que não sei. Olha que lindo, né? É que ele nada sabia, exceto que nada sabia. Eu sou totalmente, diz Sócrates, esquisito, atopos. E não crio, senão aporias, que significa perplexidade. Então, ele tinha consciência do seu não saber. Tem um diálogo muito bonito por Platão, contado, que se chama Apologia de Sócrates, que narra os momentos finais da vida de Sócrates. Valeria a pena fazer a leitura, né? Ele foi julgado quando tinha 70 anos. E julgado por crimes, assim, muito banais. Qual foi a razão da condenação socrática? Veja bem a ironia, né? Foi, primeiro, por pregar falsos deuses ao povo ateniense. O povo ateniense acreditava, Sócrates não acreditava. E, segundo, por corrupção da juventude. Significa lançar ideias revolucionárias nas mentes dos jovens. Ele foi condenado à morte, esteve preso. Como pena, deram para ele iniciar o ostracismo, que seria o exílio. Mas ele perguntou assim, mas o que farei eu fora de Atenas? Segundo a pena, deram para ele uma pena de pagamento de uma multa. Ele olhou para os seus discípulos, ninguém teve dinheiro para pagar. E aceitou, então, a pena capital que ele foi, que seria um ingerir o veneno, na verdade, mortal, chamado cicuta, que advenham, acho que de uma erva, não pesquisei muito bem. Então, ele foi, na verdade, condenado e morto. E o Austin Gardner, do ano 90, teve um livro muito legal, chamado O Mundo de Sofia, que o mundo já leu alguma parte, que ele faz uma comparação entre Jesus Cristo e Sócrates. Ambos eram mestres do saber, ambos eram enigmáticos, ambos eram, não deixaram nada escrito, ambos tinham discípulos, ambos foram mortos, e ambos continuam vivos na memória de todo o Ocidente. Perfeito? Uma frase final, contada por Platão, quando ele foi condenado. Bem, é chegada a hora de partirmos, eu para a morte, disse Sócrates, vós para a vida. Quem segue o melhor destino, se eu, se vós, é segredo para todos, exceto para as divindades. O que seria a morte? Diz Sócrates, ou seria um sono profundo, ou seria um reencontro com aquelas pessoas que mais nós amamos, nós idolatramos. Então, nós estamos, estamos amparados, se o pensador Sócrates assim pensava, estamos também num certo lenitivo, uma certa esperança. Ouvi dizer que os atenienses ou teriam condenado a morte, Sócrates também disse assim, e eles também, pela natureza. Não adianta condenar Sócrates, eu vou morrer agora, mas depois a natureza vai se encarregar também de levá-los pela morte. E a última frase, ele disse assim, nós devemos um galo, uma oferenda, ao Deus Asclepio, ou Esculapio, que era o Deus da medicina, eles faziam oferenda, e era para pagar uma oferenda ao Deus Esculapio. Resumo, para fechar a ideia, conhece-te a ti mesmo, é importante a gente notar, a única coisa que sei é que nada sei, uma vida sem ser examinada não merece ser vivida, ele foi obediente à sua consciência, comparado Sócrates à figura de Cristo, o homem que não quis deixar posteriormente que nenhuma só palavra escrita por sua mão, pois se entregou por completo à missão do seu presente lhe apontava, viver intensamente. Sócrates ministrava seus ensinamentos através de perguntas e respostas, é importante dizer que todas as investigações de Sócrates assumem a forma de perguntas e respostas sobre conceitos universais, o que é coragem, o que é justiça, o que é piedade, o que é o autodomínio. Então, Sócrates era efetivamente tal como Platão o pinta, um criador das ideias, da teoria da reminiscência. Ele viveu esse apogeu da sociedade ateliência, mas também foi um crítico dessa sociedade. Sócrates era um médico, mas não um médico do corpo físico, Sócrates era um grande doutor, um grande médico, mas da alma, do homem interior. Perfeito? Cuidar da alma, Sócrates fala como médico cujo paciente fosse, não o homem físico, mas o homem interior. Então, a mensagem socrática da areté, do homem bom, da sua ética, diz assim, mente sana, corpo sano. se nós tivermos a nossa mente saudável, certamente nós teremos um corpo também sano. Grandes, grandes, na verdade, ensinamentos Sócrates. Encerramos, então, a aula de Sócrates, nós temos muito, na verdade, aprender com ele, e na próxima aula nós vamos adentrar na contribuição de Platão, o seu discípulo, na discussão sobre o amor. não deixe de nos acompanhar. Até a próxima aula. Abraço!